22 de março, a libertação do medo. Será possível para a mente se esvaziar completamente do medo? Qualquer tipo de medo alimenta a ilusão, torna a mente embotada, rasteira. Onde existe o medo, não pode haver, como é óbvio, liberdade. E sem liberdade não há amor. E a maioria de nós tem alguma forma de medo. Medo do escuro, medo da opinião pública, medo de cobras, medo da dor física, medo da velhice, medo da morte. Temos, literalmente, milhares de medos. E será possível estarmos completamente livres do medo? Podemos observar o que o medo faz a cada um de nós. Faz com que digamos mentiras, nos corrompemos de diversas formas, torna a mente vazia e superficial. Existem cantos escuros na mente que nunca poderão ser investigados e expostos enquanto tivermos medo. A autoproteção física, a urgência instintiva de nos mantermos afastados de uma cobra venenosa, de um precipício, de evitarmos ser atropelados pelo carro e assim por diante, é saudável e normal. Mas eu estou a colocar a questão da autoproteção psicológica, que nos faz temer a doença, a morte, um inimigo. Quando procuramos qualquer forma de preenchimento, quer seja através da pintura, da música, da religião, ou do que se quiser, existe sempre medo. Portanto, o que é importante é estarmos conscientes de todo esse processo de nós mesmos. Observar, aprender acerca dele, e não perguntarmos como é que nós podemos nos ver livres do medo. Quando apenas desejamos nos ver livres do medo, encontramos formas e meios de lhe escaparmos, e assim nunca poderá haver a libertação do medo.